Oi, tudo bem? Meu nome é Tânia e o meu canal é sobre perfumes. Sejam bem-vindos. Hoje eu quero fazer uma experiência aqui com vocês sobre limpeza de vidros de perfumes. Esse aqui é o Chloe. Eu comprei esse perfume faz mais ou menos um ano, um ano e meio atrás. Ele já acabou. Tem bem pouquinho, sobrou um líquido. Eu não sei se dá pra ver, mas é realmente um pouquinho. Nem dá pra espirrar mais. Eu ainda não comprei outro, mas o que aconteceu com esse frasco, e acontece com muitas pessoas, é a oxidação do metal que tem no vidro. Então, ele fica bem feio, oxidado. E também é uma discussão a respeito de perfumes falsos e verdadeiros. Tem gente que pensa que a oxidação só acontece com perfumes falsos. E esse perfume aqui, eu comprei ele no Dut Free, no aeroporto aqui em Dubai, e ele não é falso. Mas isso acontece sim com alguns perfumes, em alguns grupos de perfumes que eu participo. Outras pessoas também têm esse de Chloe e aconteceu a mesma coisa. Então, eu quero ver se funciona mesmo, que é fazer a limpeza com pasta de dente. Eu sei que a gente faz nos anéis de prata, até mesmo em algum bijuteria, a gente passa a pasta de dente e limpa. Mas, no frasco do perfume, eu nunca havia testado antes. E esse é o meu único perfume que aconteceu esse problema. Eu acho lindo esse frasco. Eu nem tive vontade de jogar fora, porque ele é muito lindo. Normalmente, eu mando pra reciclagem os frascos de perfumes, quando eu não tenho muito apego. Mas esse daqui, eu amo. E até que eu compre um novo, eu quero guardar este e dar essa dica também, se você tem o seu Chloe e o seu Oxidon. Então, vamos lá, vamos testar comigo, pra ver se realmente funciona. Se eu consigo renovar o meu frasco. Então, vamos lá. E vou colocar pasta de dente. Com uma flanelinha. Vamos ver se sai mesmo. Realmente, funciona. Estou passando em volta. E eu já estou vendo, já, a remoção das manchas escuras. Estava bem escuro mesmo. E eu já consigo ver o frasco. Vou voltar a ter brilho. Então, gente, não é porque oxidou que o perfume é falso. Isso realmente pode acontecer com alguns perfumes falsos. Mas, não é todos os perfumes que oxidam que são falsos, né, gente? É a forma que... Nem é somente a forma de armazenação também. Porque eu sempre coloco os meus perfumes em guarda-roupas, protegidos. Porque, bom, aqui em Dubai é muito quente. Então, eu guardo sempre, sempre, como eu disse, fechadinho, no escuro. Como a maioria das pessoas faz com seus perfumes. Então, eu não deixo em banheiro pra ficar tomando umidade. Mas, mesmo assim, aconteceu isso. Então, não é falta de cuidado. Porque eu cuido bem mesmo dos meus perfumes. Eu coloco ali, quando eu estou gravando. Mas, quando termina, eu coloco todos eles dentro do armário. Porque, né, a gente paga caro nos perfumes e tem que cuidar mesmo no banheiro. Jamais, né, a gente pode deixar. Eu acho que vocês sabem disso. Estraga os perfumes. Tem que ser protegido mesmo. E eu já consigo ver, assim, o perfume realmente, o frasco, quase como o novo. Porque as letrinhas aqui, tá difícil de limpar. Eu acho que precisava de um palito de dente. Que é embossado. Então, não estão conseguindo limpar muito bem. Mas, eu posso dizer que 90% das manchas saíram. E o frasco está quase como o novo. Novamente. Vou lustrar aqui com papel higiênico. Realmente funciona. E eu sempre limpo os meus frascos também. Mas, esse daqui, na verdade, eu já tinha desistido. Porque, como já acabou, eu não uso mais. Estava encostado já. Eu nem... Mas, aí, alguém me deu essa dica para passar a pasta de dente. Eu falei, gente, faz sentido. Como que eu nunca havia pensado nisso antes. E, realmente, ele limpa. A pasta de dente limpa muito bem. Fica... Fica novo, de novo. É uma pena esse produto aqui não ter como usar o refil, né? Na loja e eles colocarem perfume dentro do frasco. O Angel tem essa possibilidade. Ou tinha. Não sei ainda se tem. Porque essa seria a melhor opção, eu acredito. Que todas as companhias deveriam. Vender o refil. É melhor para o meio ambiente. Mais barato para a gente também. E ele ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Novamente. Então... Realmente, funciona. É... Eu estou super feliz. Só preciso, como eu disse, limpar dentro. Das letrinhas mesmo. Não sei se vai dar para ver. Porque... É difícil do papel alcançar ali. O embolse do Chloe. Muita gente diz Chloe. Né? Mas... Aqui as pessoas falam Chloe. Porque Chloe é um nome, né? Muito... Usado. Principalmente na Inglaterra. Então... Eu sei que na Inglaterra, aqui no Bahia, a gente fala Chloe. Perfume é conhecido como Chloe. Eu já vi muita gente falar Chloe. Mas... Não é como as pessoas aqui entenderiam. Se você fosse comprar aqui, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. A pronúncia correta seria Chloe. Só... Mesmo... Uma... Informação sobre o nome. E, gente... O frasco está lindo. Eu vou... Continuar a limpeza das letrinhas. E aí... Eu quero ver mesmo como fica mais assim. Só essa limpezinha rápida com pasta de dente. Já recuperou a beleza original do frasco em... Mais de 90%. Porque ele está muito lindo novamente. Então, eu estou muito feliz. Porque, mesmo que já acabou, eu quero voltar a colocar esse perfume ali atrás com os outros. Porque eu acho esse frasco lindo. E é... Vou lavar a fitinha também. E... Até que eu compre outro, compre outro, eu vou manter ele... Ali, junto com os outros. Porque é lindo. Eu acho simples e lindo. Então, gente... Essa foi a experiência de hoje. Se você tem algum frasco de perfume que tem o metal aqui oxidado... Pode limpar com pasta de dente. Uma flanelinha. Papel higiênico. Que funciona o seu perfume. Vai ficar lindo. Novamente. E eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Para me ajudar. Dar um like no vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.